E aí, pessoas que não sabem o que são 5 milhões de pessoas, tudo bem com vocês? Eu não faço ideia de quem é esse cara. Eu vi o Luíde fazendo um react dele uma vez, e ele tá aí no Monarca falando besteira, né? Não que as pessoas que vão no Monarca sejam muito sensatas, né? Mas tem gente que se esforça pra ser nó cego. Sabe, essa viagem lá que o presidente da república vai levar 200 deputados pra China, ele pode voltar com a maioria, não pode? E se ele voltar com a maioria, acabar com o teto de gasto? E se ele voltar com a maioria, começar a provar... Sabe onde é que não tem teto de gasto? Na China. Vai viajar com 200 deputados? Não vai a pobre... Pra China. Pra China. Ah, eu não sabia do que... Eu sabia que ele ia pra China. E a maioria deles não é da base. É pessoas que precisam ser convencidas, né? Isso ou não? Você não vai... Não, não. Você não acha que vai acontecer? Você é assim, cara? Isso não vai acontecer, não. Eu não sei, eu não acho que o interesse do governo chinês, nesse momento, é enfraquecer a economia brasileira. Pelo contrário, na verdade. Pra os caras que vão junto lá, você acha que não vai rolar bolos e bolos disso aí? Com certeza, eu não duvido. Isso aí é tipo um dã pra mim. Político e corrupção andam junto. Mas eu não acho necessariamente negativa essa aproximação do Lula com a China agora, assim, né? Sem pensar no indivíduo, pensando no país. A gente sempre esteve como refém dos americanos nessas últimas décadas. Os americanos traíram todos... É... Monarca e comunista tá vindo. É. A China é a ditadura mais assassina da história da humanidade. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Eles mataram mais do que Bigode e Stalin duas ou três vezes, não é isso? Não, não é isso. Eles tinham mais gente também, né? Agora, nesse instante que a gente tá falando... Agora, nesse instante que a gente tá falando... Há cinco milhões de pessoas em campos de concentração. Pode pesquisar o que eu tô dizendo aqui. O preço do... Ai, cara, meu Deus do céu. Esses caras... Como eu falei, eu não sei quem é esse cara aí. Mas tira informação da bunda, né? Porque não tem de outro lugar... Porque nem o Adrian Zients, que é o cara que criou essa maluquice toda, que eu já falei em vários vídeos, o alemão que foi enviado por Deus pra investigar a China. Nem esse cara falou em cinco milhões de pessoas. Nem ele. O máximo que ele já falou é três milhões e pouco. Porque nem ele tem um consenso de quantas pessoas estão em campo de concentração na China, tá? Nem o cara que criou essas teorias malucas. Cinco milhões, cara. Cinco milhões. O cara pensou num número... E o mais engraçado, o mais triste e ridículo, é o cara falar... Pode pesquisar. Eles deviam ter pesquisado. Deveriam ter pesquisado e jogado na tela grande ali pra desmentir. Por quê? Porra. O preço do cabelo caiu mais de vinte vezes nominalmente. É esse cabelo que vocês compram em qualquer lugar aí. O meu cabelo caiu todo, né? Ninguém mais compra cabelo hoje em dia. Antigamente você vendia cabelo. Você lembra disso? Que você vendia cabelo? Lembro, lembro. Agora acabou. Acabou? Você acha que esse cabelo vem da onde? Vem de escravos de Xinjiang. Tem mais de cinco... Ah, meu Deus do céu, cara. Os cabelos vêm de escravos de Xinjiang. É por isso que ninguém mais compra cabelo. Não é possível, cara. Tem indústria gigantesca de peruca. Perucas reais, peruca de cabelo. Como que ninguém mais compra cabelo, cara? O preço nominal do cabelo caiu vinte vezes. Tá vendo? É isso aí. O cara joga uns números, maluco, porque tanto faz. Ele só fala com convicção e foda-se. Ninguém vai pesquisar. E tanto faz, cara. Não tem compromisso nenhum com a realidade. Nenhum. Não tem honestidade. Não tem compromisso nenhum. É só falar bosta. Mais de cinco milhões de pessoas em campo de concentração. Inclusive, a maior parte acabou. O negócio de comércio de órgão em Filipinas, não sei o que lá. Que a China acabou. Os caras estão vendendo órgão baratinho dessa galera. De novo. É uma metralhadora de bosta, cara. Metralhadora de bosta. Só sai falando coisa aleatória aqui. Da cabeça dele. Da cabeça dele. De onde que ele está tirando essa informação? Da onde? Que nem nessa história toda de uigures em campo de concentração. Nunca teve nada de órgãos. De venda de órgãos. Nunca. Teve outras conversas de relação a estupros em massa e tal. E não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra. Não é esse o meu ponto. Mas nunca houve nenhuma conversa sobre venda de órgãos. Isso acontecia na época da Fala Ungon. Essas acusações, né? Isso acontecia. Acusações. Mas dos uigures, não, cara. Você quer financiar isso? Como você sabe essa informação? Isso é público e notório. Já foram condenados em tribunais internacionais por isso. Pelos campos de concentração de Xinjiang. Ah, não é possível, cara. Eu não sei se... Cara, é um minuto e trinta. Esse cara já destilou mais merda do que o Holliday naquele vídeo inteiro. Ninguém da China foi condenado em tribunal internacional penal. Um dos motivos é porque a China também não é signatária desse tribunal. Eu não sei porquê, eu nunca fui atrás, mas não é. Ninguém é. E ninguém foi julgado. E a própria ONU nunca falou que houve genocídio, que tem pessoas em campo de concentração. O relatório da ONU diz que existem evidências para que talvez haja violações de direitos humanos em Xinjiang. Ponto. Ponto. É isso aí. A ONU nunca disse que tem pessoas em campo de concentração, milhões, etc. Tá, Roque? Vai lá ler os textos que eu li e tu nunca leu porque tu é um preguiçoso. Então, não. Esse cara tá tirando informação da bunda. Ninguém. Não tem nada de público e notório. E ninguém foi condenado em tribunal internacional penal. O órgão harvesting. Bota aí na internet. Órgão harvesting. Uma retirada, criação para retirada de órgãos de gente. Esse cara, nessa tremedeira dele aí, nessa... Ele tomou alguma coisa antes de participar desse programa. É isso que você tá financiando quando você quer. Quando você diz, ah, nós temos que ter uma boa relação com a China. É um país que nunca respeitou absolutamente nenhuma lei. Ninguém que fez negócio com ele se deu bem. Todas as empresas brasileiras que foram lá, sem exceção, Embraer, Estrela, todas elas... Que deixa o maior caráter, mano. Todas as empresas que fizeram negócio com a China se deram mal. Aí o cara vai usar o exemplo da Estrela. Estrela existe ainda? Estrela era uma empresa que fabricava brinquedo quando eu era pequeno. Existe ainda? É um nível de ridículo, mano. Quanta empresa brasileira ganhou a fortuna fazendo negócio com a China? E se a gente for pensar só no agro, quanto que o agro brasileiro ganha em bilhões por ano negociando com a China? Que bicho mau caráter, mano. Elas tiveram seus direitos de propriedade. Eu sou contra a existência deles. Mas existe contrato atual, né? Eu sou contra a existência de direitos de propriedade. Mas ele vai acusar a China de roubar propriedade intelectual. Tiveram seus produtos copiados. Tá vendo? Sua tecnologia roubada. Teve alguém que fez negócio com o chinês que não foi roubado ultimamente? Eu não conheço. Todas as pessoas fizeram negócio com o bandido. Se deram mal, né? Tá vendo? Teve alguém que teve negócio com a China que não foi roubado recentemente? Eu não conheço. E tanto faz. E tanto faz. Primeiro, ele não conhece e logo não existe, né? Vamos começar por aí. Segundo que tanto faz. Ele joga um monte de informação sem embasamento nenhum e ele não precisa provar nada. Porque ninguém tá ali pra perguntar. Não, mas peraí. De onde é que vem essa informação? Tanto faz. Existe até uma exigência, né? Se você quiser fabricar alguma coisa lá, você tem que abrir mão de alguns... Dependendo, sim. De algumas propriedades intelectuais pra eles, né? É, isso aí o Paraguai tem mais um aspecto tecnológico. Isso tem mesmo. Inclusive é por isso que a China é o maior produtor e é o mais avançado em trens bala do mundo, né? Porque os caras pegaram a tecnologia dos primeiros trens bala que vieram pra cá, que eram importados, franceses, acho, e desenvolveram a tecnologia própria. E isso não só pra trens bala, né? Pra praticamente tudo. Mas o aspecto é que o Paraguai é superior moralmente ao Brasil. O Paraguai reconhece a China verdadeira e legítima como o governo da China. Concede Taipei. E lá em Taiwan? Esse cara aí tomou alguma coisa, né? Ele tá muito... O Paraguai reconhece a Taiwan como o capital da China. Não, você que é o democrata? Que que a coisa tá ficando outra? Eu não sou democrata, não. Você disse que não se entendesse a nossa democracia, nossas instituições. Que que a coisa tá ficando outra? Que instituições? A gente tem que criar novas instituições, não é isso? Essas instituições podres aí. É mais ridículo que, assim, Honduras cortou relações com Taiwan pra fazer relações com a China, né? Então só tem 13 países no mundo hoje que reconhecem Taiwan como sendo a China, República da China. E os outros 180 e não sei quantos países reconhecem República Popular da China. Aí esse nó cego vai no Monarca e fala, olha, porque Paraguai é moralmente superior porque reconhece a China verdadeira. Ah, sai daí, rapaz. ...chama Neil Scott Lundiard, você sabe disso, né? Porque os caras tentaram durante quase 200 anos limpar a porra e depois chegaram à conclusão que não tinha, velho. O que que isso tem a ver, cara? O que que isso tem a ver? Que bicho maluco. Você pagava mais dinheiro, mas o cara já tava acostumado a roubar. Você bota o cara novo, mas ele vai ser submerso, o cara que roubava. Aí eles tentaram durante 200 anos limpar. O que que tem a ver? A gente vai gerar uma nova polícia, a Neil Scott Lundiard, tudo zero do zero de novo, não é isso ou não? E aí a gente vai diminuir as habilidades, as atribuições da antiga até a antiga acabar. Mas o que que fez isso? O governo inglês lá, né? Só que também existem governos... Conversa maluca, né? Não chega a lugar nenhum. Tanto que quando o Monarca pergunta, ele fica sem o que falar, por quê? Paralelos. Não existem governos paralelos? Na Venezuela, recentemente, tinha um governo de Guaidó e tinha um governo de Maduro. Não, só existia o governo do Maduro. O governo do Guaidó era um fantoche dos Estados Unidos. que, convenientemente, quando os Estados Unidos precisavam de petróleo da Venezuela, assim que a guerra da Rússia, a invasão da Ucrânia estourou, eles disseram que não reconhecem mais o Guaidó, o Maduro passou de ditador a presidente e agora as empresas estadunidenses estão comprando petróleo da Venezuela. Nunca existiu governo paralelo na Venezuela. Só na cabeça de maluco com vocês. A gente tem governo paralelo. Você tem o PCC. O quê? O governo paralelo. O PCC. Você tem que obedecer a lei de lá. Lá no Rio de Janeiro tem as facções. Lá não tem fecha tudo. Exatamente. Na favela não tem fecha tudo. As milícias do Rio de Janeiro. Tudo. Na favela tem... Não, a favela opera hoje pelas regras do trapo. Milícia, exatamente. O Brasil perdeu os territórios do trapo. Dependendo de onde você mora aqui em São Paulo. Mas a questão é que eles não são totalmente independentes do governo central. Isso ficou claro naquela visita do Flávio Dino lá. O Brasil... Nossa, cara. Que bicho. Eles são inclusive quem, porra, né? Vamos ser sinceros aí, né? O Brasil, além de ser patrimonial... O Brasil é um país pós-feudal. Pós-feudal. A modernidade não chegou nesse país. Esse cara, de novo, ele só joga informação que ele tira da bunda. Não chegou nesse país. A maioria das coisas aqui são resolvidas subjetivamente. É peixe de quem? O chinês também é assim. Guanxi que eles chamam, né? Guanxi, o peixe lá. É peixe. É peixada. Existe isso aqui em São Paulo. É mais carioca. É o QI. Aqui em São Paulo fala o QI. Exatamente. O Brasil, em todos os aspectos, a modernidade não chegou aqui. Agora, o mal da modernidade, que é o positivismo, que é o formalismo, você achar que... Nossa senhora, cara. Ele flutuou demais nessas maluquices, irmão. Aí vai me puxar em Randy. Meu Deus do céu, cara. É a lei, porque é, né? Isso aí, meu irmão. Isso aí, o sócio-construtivismo, isso aí, meu irmão, entrou com força, viu? E a maioria das pessoas acorda pra realidade. Esse cara é daqueles que lê um monte de coisa superficialmente, mas ele sai repetindo, ele sai falando um monte de coisa, tu vem quatro minutos e meio, ele já falou uma porrada de coisa superficialmente, com convicção, e as pessoas ouvem, pô, esse cara é foda, hein? Ele manja de um monte de coisa. Não, não manja. Não manja. É só superficial e não dá tempo das pessoas pensarem. Por quê? Ele vai em Uiuguris, e tráfico de órgãos, e venda de cabelo, e negócio com a China, e Flávio Dino, e PCC, e agora o objetivo, sabe, é sem parar. E não dá tempo das pessoas, ok, o que esse cara tá falando? E aí dá a impressão de que ele é inteligente e no fim é só um... A realidade, elas entendem que o Estado é satânico, é legítimo, é criminoso, é violento e tudo mais. Que se você financiar a ditadura, você se torna comparsa da ditadura. Quando acontece uma coisa, como aconteceu com você? Tu acha que esse teu relógio foi feito onde, cara? Você obedece a lei, mas não obedece a lei. Quem devia impor a lei, vai lá e viola a lei com você, não é isso? É, bom, eu tive os meus direitos retirados e legalmente... Por quem devia lhe defender, não é isso? Pelo protetor máximo, não é qualquer um. Pelo protetor máximo da Constituição. Pois é, e o que você pode fazer? Porque, na verdade, tu tava defendendo nazismo. E a partir do momento que tu defende esse tipo de coisa, racismo, nazismo, cara... É a liberdade das pessoas que os nazistas querem matar, que os nazistas querem matar, fica como? Pode fazer. Você pode fazer revolução armada... Eu posso sentar chorar. Foi revolução armada, se submeter... É o que eu tenho feito ultimamente. Você pode se submeter, você pode se submeter, se revoltar armado e matar um ou dois e morrer, ou se revoltar de uma maneira inteligente, desinvestir, fazer o que suas ancestrais fizeram, não é isso? Se suas ancestrais fizessem dado o teste do Império Turco Otomano, eles estariam... Vocês existiriam? Bom, eu acho que sim, acho que não. Teriam morrido, eles eram a minoria ali, não é isso ou não? Então, tá aí, cara, um fora, né? É, claro. Mas, claro, claro. Mas só que... Até o gestual dele é pra reforçar essa coisa de, não, tá vendo como eu tô certo? Superficial pra caramba. Eu acredito que a gente pode vencer o sistema. Talvez mudar ele, entendeu? Eleitoral. Desinvestindo. Concurso, tipo, juiz. Eu acho que esse negócio de desinvestir faz parte. Eu acho que a gente vence o sistema mudando a mente das pessoas. Eu acho que essa é a forma que a gente vence... Se a gente aqui, com essa entrevista, a gente conseguir tirar 50, 20, 10, 30, uma família que seja do Legacy, já tá cumprido a nossa missão aqui. Monarque, você já ouviu falar em Revolta de Atlas, em Reina? Eu falei que ele ia trazer isso. Ele deve estar indo mesmo. Satoshi Nakamoto é John Gault. John Gault destruiu a ditadura. Calma, calma. O Satoshi Nakamoto é quem? É John Gault. Você sabe quem é o Satoshi Nakamoto, é isso? Não. O cara provou literalmente o que eu falei. Tá? Ele ouviu o Satoshi Nakamoto, o nome, né? Em algum momento da vida dele. Ele ouviu que o Satoshi Nakamoto é o John Gault, que é o cara do livro da Ayn Rand, que eu nunca li, eu só ouvi falar também, né? E ele faz literalmente o que eu falei. Ele chega e fala, não, o Satoshi Nakamoto é o John Gault. Aí o monarque perguntava, tá, mas você sabe quem é o Satoshi Nakamoto? Não. E, pra adicionar uma camada no quão ridícula esse cara é, ele tá com a camisa do Bitcoin. O Satoshi Nakamoto é o cara que se acredita que criou o Bitcoin. Ou a blockchain, alguma coisa assim. Mas, em teoria, é o cara que se acredita que criou toda a estrutura que originou o Bitcoin. Olha o nível do ridículo desse mano. Isso é uma parábola. Ah, entendi, entendi. Uma metáfora. É que eu não sei quem que é John Gault também. Ele também não sabe, né? Livro, você não disse que ganhou o livro de presente? Quem disse que eu li, pô? Mas tem filme também, pô. Tem filme, tem tudo isso. Tem filme, tem tudo isso. Ah, cara. Esses bichos são muito ridículos, mano. A história do Atlas Struggle é que existe um Harden, que existe um empresário. E ele não consegue fazer nada, que tudo que ele faz, ele sofre arbitrariedades. Como a maioria dos empresários sofrem. Ele é um cara honesto e tal. Coitado dos empresários, tadinho deles, né? Um cara que acha que existem direitos naturais. E a ditadura lá acha que não existem direitos naturais, que os direitos são positivos e vem da caneta de quem tem poder, não é isso? A lei da força. E não é? A sociedade, na história da humanidade, ela já foi muito mais violenta do que é hoje. Seus bisavós deviam tratar seus avós de maneira muito mais violenta. A gente vem passando por uma série de revoluções humanas, espirituais, institucionais, não é isso? Só que isso não é dado como certo. Há situações na humanidade que a humanidade decaiu em vários aspectos, não é isso? O mundo deixou de aprender a ler e escrever, por exemplo, no colapso da Era do Bronze, não é isso? O mundo deixou de aprender a ler e escrever na Era do Bronze. É o que eu falei. Ele fala um monte de coisa da qual ele não conhece, mas com convicção e uma ideia atrás da outra. Ele começou tentando jogar um Satoshi Nakamoto ali e aí ele viu que o monarque não engoliu e aí ele começou a mudar a conversa para outra parada que vai mostrar que ele entende do que ele está falando. Mano, Era do Bronze, cara. As cidades deixaram de existir. Isso é possível. As cidades deixaram... Olha o raciocínio. As pessoas deixaram de aprender a ler e escrever. Na Era do Bronze, as cidades deixaram de existir. Isso é possível. Essa frase não faz sentido, cara. Isso vai acontecer se o Bitcoin não prosperar. Mas voltando para a conversa lá do Atlas Struggle. Viu? Não chega a lugar nenhum. É uma metralhadora de bosta. A solução foi um engenheiro, né? Um cara que teve uma ideia de levar, tirar as pessoas do sistema. Ele, em vez de lutar com o sistema, ele simplesmente tirou os produtores do sistema. A regra de Pareto do 80-20, eu não sei se você ouviu falar. Isso... Ai, cara. Nossa, mano. Eu já tinha saído. Se eu estivesse nesse episódio, eu já tinha vazado. Eu já tinha falado. Cara, pelo amor de Deus. Funciona... Quando você vai para os grandes números, a distribuição, a maioria das coisas, ela tende a ser uma gaussiana, uma normal. As coisas tendem para a média. A maioria das pessoas que tem altura entre 1,50m e 2m, beleza? O que isso tem a ver com o Satoshi Nakamoto e o Iguris, né, cara? Muito menor que 1,5m e muito maior que 2m. É muito mais raro. É uma curva do meio. Menor do que 1m e maior do que 2,50m existe. Mas é mais raro ainda, né? Ordem de grandeza é mais raro. Pronto. E baseado nessa ideia, o cara chega à conclusão, na teoria das elites de Pareto, há mais de 100 anos atrás, que isso é verdade, né? Que 20% das pessoas detêm 80% da produtividade, da riqueza, da sociedade. Produtividade, não. Riquezas. São duas coisas diferentes. Isso também funciona composto. Se você pegar 4%, vão ter 64%, não é isso? Não, não sei. Se você for multiplicando, você vai. Você precisa de menos de 1% para ter. Menos de 1% das pessoas gera uma parte da riqueza da sociedade. Não, eles não geram riqueza. Quem gera riqueza são os outros 99%, os trabalhadores. Esses caras acumulam riqueza gerada pelo 99%. Coisa completamente diferente. Na Venezuela, não caiu várias vezes. Saindo de 20% da população. Por que perdeu 20% das pessoas? Por que perdeu 20% das pessoas que tinham a riqueza? Das pessoas que eram engenheiros, médicos, empresários. Pessoas que tinham dinheiro no país, não é isso? Nós não precisamos convencer a maioria das pessoas. Os vagabundos, a gente não precisa convencer nenhum. A gente só precisa convencer a maioria dos produtores. As pessoas que contribuem para o sistema. Quem está me ouvindo aqui, que acredita que vai ganhar a eleição, pense sinceramente. Olha no espelho. Você acha mesmo que o Brasil, que alguém vai ganhar a eleição para mudar alguma coisa nesse país? Que bicho, cara. É isso aí, né, gente? Que maluquice, cara. Que maluquice, cara.